Música No Fórum de Teologia Pentecostal da CGADB, realizado aqui em Teresina, Piauí, os temas Fundamentos do Pentecostalismo, Soteriologia, Escatologia, Culto e Liturgia Pentecostais estão sendo abordados por preletores na manhã e tarde de hoje, dia 26 de junho. Mediados pelos pastores José Wellington Costa Jr., Besaliel Ferreira, Elienay Cabral, Ezequias Soares, Carlos Roberto e Douglas Batista, os debates contam com exposições bíblicas feitas pelos pastores e teólogos Eduardo Leandro, Elinaldo Renovato, Juliano Fraga, Elias Torralbo e José Gonçalves. Música O Fórum de Teologia Pentecostal segue com programação, da qual participam homens, em espaço específico, desejosos de ampliar seus conhecimentos sobre os temas propostos. O Brasil cresceu muito em termos de educação ultimamente, então existe uma busca da igreja por conhecimento e nós os pastores temos que levar a sério muito essa questão da capacitação. Participamos em Belém, um número de 20 obreiros e agora nós estamos aqui com 47 obreiros, visando que esses obreiros recebam aqui para multiplicar no estado do Tocantins e levarmos então um novo momento para a nossa igreja naquele estado. Em primeiro lugar, aplicar na minha casa, aplicar na igreja onde eu congrego. Eu sou um dos líderes de jovens da igreja, então a juventude precisa crescer entendendo que as Assembleias de Deus são pentecostais, é pentecostal e que o pentecostalismo não é um movimento insensato, mas um movimento bíblico, que tem embasamento bíblico e que pode proporcionar um crescimento espiritual profundo para todos nós. É algo que você já tem de Deus mesmo no coração, de aprender a palavra, então se você tem interesse de aprender, mesmo você de cadeira de roda, você pode vir para cá que dá, você tem como vir, imagina de muleta, dá para vir temporariamente. É um prazer estar aqui, e se estivesse de novo, estaria novamente. Também com programação especial durante o Fórum de Teologia Pentecostal, as mulheres buscam mais conhecimento da palavra de Deus. Está sendo maravilhoso desde ontem, porque ontem eu estive também na abertura, e estar aqui é maravilhoso, porque teve vários impedimentos para mim não estar aqui, até porque eu creio que estou plantando uma semente aqui no futuro. Se o Senhor não voltar, eu vou colher esse Fórum. Como pregadora da palavra, pretendo aplicar meus conhecimentos nessa área, no crescimento espiritual. Eu e minha exposição são dirigentes de congregação, e isso vai a cada dia mais nos aperfeiçoar para fazer a obra do Senhor. Olha, eu pretendo aplicar em todas as oportunidades que Deus me der junto com as minhas irmãs, lá no meu estado e até mesmo fora do estado, porque o conhecimento é armazenado na nossa vida para todos os momentos que nós tivermos que fazer uso, puxar ali a nossa fitinha e fazer uso. Amanhã, dia 27 de junho, continuam as atividades do Fórum de Teologia Pentecostal da CGDB, aqui no Centro de Convenções Atlantic City e Eventos, em Teresina, Piauí. Edilberto Silva, para o CPAD News. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sou a professora Cileia Chiquini. E eu tenho um convite muito especial para você, que leciona na EBD. No período do dia 11 a 14 do mês de julho, na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, ocorrerá a 36ª Conferência de Escola Dominical, promovido pela CGADB, e também CPADB, e também CPAD. Neste evento, estarei palestrando sobre os seguintes temas, formando professores de surdos na igreja, e também sobre o tema, histórias bíblicas para pessoas especiais. Conto com a sua presença, participe deste maravilhoso evento, e tenha certeza, Deus tem uma palavra linda para os nossos corações. E até o dia 11 do mês de julho, e que Deus te abençoe.